Olá, pessoal, tudo bem? Aqui está o meu nome mais enxatado. Hoje está fazendo Yu-Gi-Oh! Exatamente, Yu-Gi-Oh! É aquele jogo de capilar. Exatamente, difícil. Então... Exatamente, Yu-Gi-Oh! Exatamente, Yu-Gi-Oh! Exatamente, Yu-Gi. Vem para cá, Ivan! E, Yu-Gi-Oh! Exatamente, Yu-Gi! Segunda, Yu-Gi-Oh! Exatamente, Yu-Gi-Oh! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou cruzar a missão do inglês, já está a hora de fazer isso. É que está loja? É que é loja? É. Não. Vou comprar um pacote. Vou comprar um pacote. Vou comprar um pacote. Meu Deus! Já dou branco de olhos azuis. O joio parece na fase 3, que legal! É só o homem do Yuri, ó! Ouça bem, impulista! Acho que agora você terá conto que estão no Deluxe. Tem visto bem aqui para suas habilidades nessa versão de duelas. É. 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 Aí eu tô com o cabo de novo Ah, não vai não É, ok Que bora do Uel Eu vou mostrar quem é o cara que é o Yu-Gi-Oh É o que eu não tenho nem pulseira Pra você dar se me der como merda Que bora Eu esqueci de todo o tutorial Vai dar merda, vai dar merda De todo o tutorial Parabéns Tiago, eu esqueci só do tutorial Eu jogo em primeiro, ok Hora de duelo Posso mandar Uma carta marinha Ou Passando mal Certo Envotei o monstro Ok, agora é ela Não vai? Eu tô nunca boa Estou no dela Não Olha o que eu vou comprar Testa sorte Eu vou encontrar o monstro Comprar, vamos comprar Eu tenho dois Sim Não Não Posso que eu vou Calma Posso pôr nada Acho que acabou o meu túnel, né Então Eu vou comprar o meu túnel Então Eu vou comprar o meu túnel Vai Eu vou comprar o meu túnel Agora eu vou comprar Vou comprar Vou comprar Vou passar o meu túnel Vou passar o meu túnel Tá bom Toma Toma Vai logo Ó a Brina! Meu Deus do céu, Alberto. Espelho que... Ah, ele rebate do espelho. Mas vou deixar um tipo daqui. Não esquece de escrever. Quem é? Não! É o vizinho aqui, tá bom, gente? Ok, ganha mais outro. Posso ficar do normal aqui? Quase mal. Agora... Vou invocar ele pra derrotar ele. Vai! Vai! Ai, ai, ai! Aí, pronto. Agora meu turno acabou. Pronto, agora eu vou filmar. Ah, não esquece pra vocês se inscrevam no canal. Vamos ver. Fica olhando dela. O lugar que tem que ficar de bosta, mano. Mas ele vence ainda. Tá bom, vai. Ai, jogou a carta do... Espírito. Ei! Acabou. Vou comprar um. É do demônio, irmão. Ele é bom. É do demônio. Fala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá com 200, mano. É muito difícil. Não, vou pôr... Ah, tô no cabelo. Vamos lá. Agora a vez dela. Vamos ver. Minha vez. Pode comprar. Eu vou comprar uma escada. Três. Acho que ela tem três de Amadir. Certo? Tá. Ai, quanta calada é difícil. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma defesa. Invocação normal. Agora é, ó. Sim. Invocação no monstro. Vai. Invocação no monstro aqui. Demônio de lá. Agora vem... ...vem para de batalha. Vou pegar ela aqui. Tá. 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 O que é isso? É isso? É isso, gente. É isso. Você vai matar o comigo? Não? É isso. É isso. É isso. E aí vocês? Ainda, já são todos um o quão e daqui, e aí? costum. É só um tom, ainda é um tempinho de goi. É só, jo, jo! Oinko, é assim, é queimbeim. Sim, tím, tím, tím. Dí, tím, tím! Tím, tím, du?! É, tung... Já, só depois! Já, jsemi... Já, já está lá. Ó, já, só! Já, 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 já. plots. Agora minha vez Estava dando triste Vai se perder Nossa Vai invocar o que? Ah Não toque de nada E olha aí Deixa eu ver O macroné Que bom velho Opa É de tomadinha né Não posso tomar Não posso tomar Opa Antes de batalha Vai atacar a gente aqui Vai O meu tom acabou O meu tom O meu tom Agora minha vez Acabou Vai menina Tem que vir pra passar ainda Eu posso mostrar só Não 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 O meu tom Não 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 Nego, Nego, Nego! Vocação mal Vou precisar de ele Preciso mais, gente? Que bonito! Meu filho, meu magro negro! Que bonito, mano! Caraca! Mano, é muito bonito o magro negro Magro negro! Tá desluminando Meu magro negro tá aí Vou atacar Vou atacar ela aqui Vai, magro negro Ah, Deus Acabou Vai, vai, magro negro Ataca a magia negra Ah, por quê? Por quê? Eu perdi Eu venci É, eu venci, pô! Por isso que é que eu vou perder Aqui é o pressional E o guiotearo É, eu venci 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 Eu venci